Você que está sentado Dizendo que sua vida está no fim Olha, não pense que a esperança acabou Eu quero te falar de um grande amor Amor que me alcançou e me fez reviver Olha, a vida é um tesouro verdadeiro Por isso ele te amou primeiro E se entregou numa cruz por você Escuta, mesmo que todo se afaste Estou contigo Não te atemorizes que eu te livro do perigo Me dê a mão Estou aqui pra te ajudar Meu filho, ao terceiro dia eu ressuscitei Sou Jesus Cristo e numa cruz eu te salvei Me dê a mão, pois eu sou o teu rei Ei, eu quero te falar sobre um Deus Que por amor na cruz ele morreu E é por isso que estamos aqui Olha, o Deus que é fiel para cumprir Tua vitória já posso sentir Esqueça essa dor, vamos sorrir Olha, ele é fiel e verdadeiro Ele nunca se atrasa, é o primeiro Mas é preciso você se entregar Escuta, mesmo que todo se afaste Estou contigo Não te atemorizes que eu te livro do perigo Me dê a mão Estou aqui pra te ajudar Meu filho, ao terceiro dia eu ressuscitei Sou Jesus Cristo e numa cruz eu te salvei Me dê a mão, pois eu sou o teu rei Escuta, mesmo que todo se afaste Estou contigo Não te atemorizes que eu te livro do perigo Me dê a mão Estou aqui pra te ajudar Meu filho, ao terceiro dia eu ressuscitei Sou Jesus Cristo e numa cruz eu te salvei Me dê a mão, pois eu sou o teu rei Me dê a mão, pois eu sou o teu rei Me dê a mão, pois eu sou o teu rei Me dê a mão, pois eu sou o teu rei